Olá pessoal, muito bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou mostrar o antes e o depois de alguns clientes aqui do meu banho e tosa. Eu não usei muitos acessórios, como gravatinha, lacinho, para vocês verem a diferença depois do banho. Porque não existe cachorro feio, existe cachorro que não conhece o banho e tosa do Serginho. Bora para o vídeo? Não é porque você é feia, me chama de feia aqui agora. Me chama de feia agora. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.